Olá, no vídeo de hoje eu vou mostrar um outro exemplo de pós-treino. Eu já fiz outros vídeos falando aqui de pós-treino. Então, olha que interessante. Eu vou fazer uso aqui de proteína, vou usar a proteína do ovo. E aqui vai ser um suco que eu vou utilizar. Batata doce cozida. Esse pozinho aqui é a canela, vai me dar energia. Esse pozinho aqui, ó, canela. Que vai me dar energia, né? Olha a canela aqui novamente. Vai me dar energia durante o dia. Aqui, isso daqui é óleo de coco. Olha o óleo de coco aqui. Aqui, óleo de coco. Eu vou bater isso daqui daqui a pouquinho. Então, aqui também tem o gengibre. Olha o gengibre aqui. Também vai ajudar pra me dar energia, contribui pro meu aparelho digestivo, contribui pro intestino. A maçã verde é tudo de bom. Ela tem, é rica em ácido málico, ajuda no processo de desintoxicação do nosso corpo. Fonte de carboidrato, batata doce, né? É top, batata doce é tudo de bom também. Fonte de carboidrato. Água. Tem, coloquei Lugol também. Não tô falando pra você utilizar o Lugol. O Lugol, a pessoa tem que ser avaliada por um médico antes de fazer uso do Lugol. E agora eu vou bater tudo isso daqui. Aqui está o pós-treino, então. Uma bebida que fica saborosa. Muito legal. Dá saciedade. O meu café da manhã também. Então, pós-treino e meu café da manhã vai me dar saciedade por conta do óleo de coco. É muito legal. Ó, as fibras aqui também que contém nesse pós-treino. Deixa aqui nos comentários o que você tem utilizado no seu pós-treino. Se inscreva no meu canal se você ainda não se inscreveu. Deixe seu like e não se esqueça. E nos vemos, então, nos próximos vídeos. Abraços. Abraços. Abraços.